Diogo da Conceição Ribeiro. Vocês estão... Porra, Diogo! Coloquei e tem 800. Calma, espera aí. Você daí não. Vai, vem. Robson Machado. Se ele tirar o futebol, vai pra fora. Vai pra fora. 102 de 900. Tem que fazer a cara de mal. Pronto, agora aqui, ó. Vai pra fora ali. Olha aí a força. Não me trocaram aí. Legal, agora abaixando a guarda aí e olhando pro outro. Vai lá. Vai. Deu aí? Deu, parabéns.